Fala aí pessoal tudo bem, eles são vocês de next scenario estamos de volta no GTA 5 galera cada um ficou meio paradinho de novo né mas dessa vez eu tava mexendo em coisas importantes aqui né como eu já tinha explicado no outro vídeo a gente tava ocupado mexendo na residência aí então acabei tendo que tirar um bom tempo aí pra trabalhar nisso mas hoje eu consegui um tempinho e vamos lá vamos voltar prático vamos fazer essa escolta aí e bora ambulância tá ali ó temos uma escolta para fazer tá pego o cara da ambulância meio loucão hein vambora vamos acompanhando eles até o eu acredito que é no hospital ali naquela marcação vamos ver o barulho de carro atrás vamos ficar nesse carro já era ué era isso meu deus do céu que beleza bom galera estamos nas rondas aqui dando uma observada até agora sem me ajudar que eu falo eu vou encostar ali eu vou encostar ali vamos ver aqui ó bora 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 aqui ó Essa opção de limitar a velocidade ajuda, mas tem hora que atrapalha A criatura ali ó É o Mike E aí 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 Acabou com tudo já E aí E aí E aí E aí O microscópio não faz muito sentido, né? Deixa eu dizer atrás, deixa eu dizer atrás... Puro não! Errei, tomei travado. A mão no ar, agora! Marmon? Já era galera, aqui tá solucionado, ó. Vamos resolver isso daqui. Bom galera, já estamos de volta. Aquela QRU lá deu maior rolo, cara. A gente quer ver um negócio desse. Estamos passando próximo a favela aqui. Da barragem. Dá um colo ali pra ver. Eu vou lutar. Será que esse caminhãozinho saiu, cara? Deixa eu guardar aí. E aí Para difundar a coisa, a comunidade ali. Caminhãozinho, baú assim. Ciro de álcool. E aí Desses veiculos ai Outra viatura que estava na frente Vem logo, mate Vem logo, cara Temos o meu, cara Vem logo, cara No chão, punk Vem logo, cara Vem logo, cara Dumbass Você está sob arresto, cara Infelizmente tivemos que usar nossa artimanha né Vista ele ai Marcas de agulha nos braços Um santinho do Lula Um de Chavador Uma calcinha Vamos pegar ele aqui Vamos levar ela para cima para o caminhão Vamos subir Vou ficar pálido também Vou ficar pálido Vamos ver Vamos ver o caminhão Uma faca de combate Enferrujada Está em vermelho Está em vermelho mas não é É Não faz muito sentido né A gente ter corrido mais Vamos lá Mesmo a siglação de transporte Vamos abrir o caminhão para fazer uma verificação mais a fundo Ele correu né Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Chegou aqui Se inscreva no canal Se inscreva no canal Valeu Abraços E fui Um O Dória Deito Obrigado.